Música Chegando agora pra você o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self-Services e Abadine e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self-Services e Abadine. Faça sua confraternização de fim de ano com a gente. Visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo no prédio do Senac. Realize o sonho da casa própria agora mesmo. Música Turismo entrega o certificado a alunas do curso de Camareiras. Cerca de 20 alunas inscritas no curso gratuito de Camareira para o meio de hospedagem receberam o certificado de conclusão do treinamento. Resultado de parceria entre as Secretarias de Turismo e de Cultura e dos hotéis Atos e Alpina. A Secretaria de Turismo informa que futuramente serão abertas novas inscrições para atender também os hotéis do interior do município. E mais de 100 pessoas são atendidas na ação sobre câncer. A ação Dezembro Laranja Previna-se contra o câncer de pele fez 105 atendimentos no Centro Estadual de Saúde Dr. Armando Gomes de Sacouto, conhecido como SES da Várzea, nesta semana. O objetivo é alertar a população sobre a doença. Foram distribuídos panfletos com orientações a respeito do tema e amostra de protetor solar. A terceira edição da ação contou com a avaliação dos médicos Márcia Cristina Cordeiro Ferreira, Maria Helena Galvão do Nascimento Menezes e Adalto Isselian, dermatologistas da Unidade de Saúde. E olha que notícia boa! Isenção para motoristas que residam ou trabalham onde se localiza o pedágio. A lei da deputada Lucinha e do ex-deputado Domingos Brazão, que regulamenta a isenção de pedágio em rodovias estaduais ou municipais, foi promulgada. Pela proposta, terão isenção os motoristas que residam ou trabalhem no município onde se localiza a praça de pedágio. Será necessária a realização de um cadastro desses veículos. A proposta beneficiará aqueles que hoje são penalizados financeiramente em seu deslocamento dentro do próprio município onde moram ou trabalham. Esse foi o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self Service Zé Badini e Residencial Arvoredo. Na Piso Show nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self Service Zé Badini. Faça sua confraternização de fim de ano com a gente. Visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo, no prédio do Senac. Realize o sonho da casa própria agora mesmo.